A gente volta então com informações ao vivo, direto de Arapongas, com a Soraya Barros. A Soraya que acompanha então o júri popular do caso do motorista, o Rodrigo Batistone, acusado de matar a Vanessa Prado lá em 2019, pois não, Soraya, é com você. Quais são as novas informações? Bom, neste momento, Juliana, o tribunal do júri fez o intervalo e a gente está então com a Vanusa Alves, que é a irmã da Vanessa. Vanusa, qual que é a avaliação que vocês fazem até agora, né, do tribunal do júri, do julgamento? Ah, então, nós estávamos numa sala que a gente não podia ter contato. Pelo que eu estou vendo, vamos ver se dá favorável para a Vanessa. Eu sei que ali o júri deve ser pai, deve ser mãe, deve ser irmão. Então, eles escutaram bem o que a gente falou, mas a gente se emocionou muito, nós nos emocionamos, eu e a minha irmã, porque não é fácil, né, estamos relembrando todos os momentos que nós vivemos com ela até no hospital e eu creio que irá tocar, sim, o coração do júri. Esperamos tocar, né, o coração deles, para a gente ver justiça. A Vanessa estava com 33 anos, né, vivendo um novo momento na vida dela. Quem que era a Vanessa naquele momento? Ah, a Vanessa, ela estava numa fase muito boa da vida dela, tinha um serviço, estava podendo ficar mais tempo com os filhos. Ela era uma mulher guerreira, batalhadora, o que ela vivia era em torno dos filhos, igreja e serviço, era assim a vida da Vanessa. A Vanessa era uma pessoa extraordinária, né, porque se foi, não. Eu sempre tive ela muito como amparo para mim, ela não era só uma irmã para mim, ela era minha amiga e isso hoje me faz muita falta. E agora você saberia me dizer quantas pessoas já foram ouvidas, quais são os próximos passos dentro do tribunal do júri e o que deve ocorrer agora à tarde? Eu creio eu que cinco pessoas foram ouvidas, agora vai ser ouvida a de defesa, as testemunhas do lado dele, do Rodrigo. E vamos ver, né, que até que horas que vai, não tem horário para acabar. A gente sabe que teve horário para começar e para acabar a gente não sabe. Vai demorar um pouco. O que vocês esperam desse julgamento? Que seja feita justiça. Eu espero que o Rodrigo pegue pena máxima. Eu sei que não irá trazer a Vanessa de volta, mas vamos ter uma sensação de justiça sendo feita. E que não aconteça mais isso na família de ninguém. Que a pessoa pense muito bem para estar pegando no volante após ter ingerido bebida alcoólica, porque ele estava embriagado. Câmeras comprovam isso, que ele sim tinha bebido e pegou. Então, a partir da hora que a pessoa embriagada pega no volante, ela está assumindo o risco de matar alguém. Ele estava com a arma na mão e acabou matando a minha irmã. Tá certo. Muito obrigada pelas suas informações, Juliana.